Recentemente nós vimos o gameplay de Assassin's Creed Mirage e rapidinho o que se tornou polêmica foi o foco assassino, que mostra claramente o Bassin teleportando entre os ataques rápidos sequenciais. Ninguém tinha uma justificativa sobre isso e aqui no canal a gente até comentou que provavelmente iriam usar alguma coisa para mascarar isso aí em game e foi o que aconteceu. Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem vindo mais uma vez aqui no canal, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua presença, por estar aqui comigo mais uma vez. Esse vídeo já era para ter saído hoje pela manhã, mas eu não consegui trazer para vocês porque deu um vento da Val bem forte aqui, nós ficamos sem energia até agora praticamente, o momento que eu estou gravando esse vídeo é quase 6 horas da tarde, do dia 13. E por conta disso o vídeo não saiu, me desculpem, mas estamos aqui para falar sobre isso e amanhã tem mais vídeos ainda para falar sobre as novidades que surgiram hoje. Bom, o assunto de hoje é polêmico, porque como eu falei agora há pouco, vocês sabem que no trailer de gameplay de Mirage, aquele primeiro gameplay que nós vimos, vocês, todo mundo, viu que de tudo que foi mostrado, o único ponto, entre muitas aspas, negativo, foi o fato do uso do foco assassino, mecânica nova, que o Bassin utiliza e a gente vai poder utilizar isso aí quando não em combate, ele visualmente não agradou muito, porque nós já vimos coisas parecidas em Assassin's Creed, como lá no próprio Assassin's Creed Liberation, onde a gente pode fazer ataques sequenciais parando o tempo, onde o jogo demonstra que o assassino é mais ágil e tal, e a ideia aqui também era a mesma, né, demonstrar, é a mesma, né, demonstrar que o Bassin, ele tem uma velocidade muito bacana e tal, só que visualmente isso não ficou legal, porque ao invés deles fazerem aí da mesma forma como anteriormente, né, de parar o tempo e rapidinho o Bassin ir lá, sem, né, ter cortes, matar os caras e tal, não. Eles optaram por apagar o personagem entre os ataques, dando aí uma experiência muito diferente daquilo que a gente estava esperando, né. Eu sei que é só uma mecânica do jogo e antes que você fale, ah, se não quiser não usa, mano, isso aí não é desculpa, tá. A real é que, cara, eles poderiam ter feito diferente, mas a impressão que ficou é que o Bassin, ele realmente desaparece entre os ataques. E agora, os diretores do jogo vieram a público comentar sobre isso e disseram que a culpa é do ânimos, cara. Real, ao que parece, ao que parece não, né, certeza, é oficial que o motivo dele desaparecer e aparecer entre os ataques, tornando, né, algo mais sobrenatural e tal, é o ânimos, é o ânimos. A gente vai conversar sobre isso hoje, eu quero saber a sua opinião, eu vou dar a minha opinião, é, embora vocês já tenham percebido pra que linha vai a minha opinião, mas eu vou falar sobre isso e tal, mas antes eu quero mostrar a notícia, explicar, e a gente vai falar sobre isso em detalhes no vídeo de hoje. Pega um cafezinho, fica até o final do vídeo e vem comigo. Galera, então vamos lá. Aqui eu tô na página oficial, né, da franquia, dentro do Reddit e tal, e aqui existe uma publicação sobre uma entrevista que foi feita com o Stefani, né, que é um dos responsáveis aí e tal. E esse cara, nessa entrevista, há um dia atrás, né, ele canonizou que o problema, na verdade, está no ânimos, o fato de a gente ver o personagem desaparecer na tela. Então vamos lá, vamos ver essa publicação, depois a gente vai discorrer sobre ela, ó. De acordo com a Ubisoft, Bassin é tão rápido que falha o ânimos. Isso é oficial. Aqui, é, eu tô mostrando, aqui existe, né, o trecho da reportagem, tá, eu vou tirar a minha câmera aqui caso vocês queiram, é, printar isso aqui e ler na, na, na prática, tudo que tá dizendo, mas eu vou resumir pra vocês, tá. Na verdade, o próprio texto ali já tá nos dizendo isso, e é o que a gente vai tá vendo aqui, olha aí. Vamos lá. Bom, não é realmente um superpoder que você vê o Bassin, porque desde então, né, quando a gente viu aquilo lá, ele desaparecendo e aparecendo, desaparecendo e aparecendo, desaparecendo e aparecendo, todo mundo falou, pô, mano, isso aí parece coisa sobrenatural, o Bassin tem um poder e tal, não é possível isso agora e tal. Aí ele respondeu dizendo, bom, não é que é um superpoder, é apenas um Bassin se movimentando tão rápido que o ânimos não consegue acompanhar a sua velocidade. Você conhece o ânimos que tem a capacidade de simular toda uma parte da história, o mesmo ânimos que o Ezio, Altair, Bayek e Edward foram, é, então você está dizendo que o Bassin é canonicamente mais rápido do que todos esses assassinos, já que foi desde ele, né, o primeiro a fazer com que a matriz falhe por causa da velocidade. Mano, quão rápido esse cara tá se movendo? Velocidade da luz? Se é que ele tá se movendo tão astronomicamente rápido? Isso significa um superpoder, afinal. Apenas saia e diga que ele é um Niso, ou que é o Loki dentro dele e pare, usando desculpas estúpidas, Ubisoft. Olha, o cara que digitou isso aqui, ele tá putaço. E eu entendo ele, mano, eu sei que muita gente joga o jogo por jogar e tal, mas tem muita gente que se importa com a lore. E a gente não quer explicações bestas, tá ligado? A gente quer coisas que façam sentido ou que sejam menos, como ele diz aqui, estúpidas, né? Se eles falassem assim, não, é porque é o Loki e tal, eu acho que seria pra mim, Kalil, mais aceitável do que eles falarem que o cara é tão rápido, tão rápido, que o Animus mais atual não consegue pegar o cara. Sendo que lá atrás, o Animus 1.0, se eu não me engano 1.0 é isso mesmo, ele foi capaz de pegar Isos caminhando normalmente. A gente vê isso lá atrás com o Adão, né? Lá atrás, lá atrás, há 70 mil anos, 75 mil anos atrás, a versão 1.0 do Animus. Como que o Animus atual, atual, que é o... Porque, galera, a gente sabe, né? Pelo menos até então a gente entende que quem vai estar revivendo essas memórias do Bassin é o William Miles, através daquela amostra que ele manda no Valhalla pro William, certo? E o William é o líder dos assassinos até então, ele é o mentor atual. É o cara que tem a maior tecnologia em mãos, né? Se comparado aos anteriores. E como que o Animus do cara não é capaz de pegar a velocidade do Bassin? Então, o que esse cara tá falando aqui, quem digitou o texto aqui, ele tem razão e está emputecido. Porque era mais fácil eles pegarem e falarem assim, ele é tão rápido por conta de algo sobrenatural que tá dentro dele e tal, que aí não dá pra gente ver, visualizar e tudo bem do que eles falarem que é o Animus. Porque, basicamente, eles estão falando que o Bassin é mais rápido do que todos os assassinos que nós vimos na saga até agora e pode até ser. Mas o porquê disso? Pô, porque ele tem alguma coisa que não é normal aí. Então já coloque a canonidade do negócio ali. Ele é muito rápido porque ele é sobrenatural e tal, enfim. Agora eles disseram que não. E, galera, é oficial isso aqui, tá? Eles podem mudar isso mais tarde e tal? Podem, tá? Mas, aparentemente, pelo que a gente tá entendendo aqui, está cravado. Que o motivo pelo qual o Bassin desaparece e aparece durante a execução do Assassin's Focus é falha no Animus. O Animus mais atual que existe não consegue acompanhar a quão astronomicamente incrível é a velocidade do Bassin. Vamos continuar. Eu tô lendo pela primeira vez isso aqui, tá, galera? Então vamos continuar aqui o que esse cara tá falando aqui, ó. Ele tava puto, né? Ele reclamou aqui. Meu, para com isso. Então é só falar que o cara é um ISO, que é o Loki dentro dele e tal, e pare de dar desculpas. Eu, pessoalmente, não me importo com a habilidade. Eu acho legal. É a mesma visão que eu tenho. A gente vai falar sobre isso mais tarde. Mas apenas inventar coisas que você viu na internet não é realmente uma explicação coesa para as pessoas... Como é que é? Coesa, sábias do conhecimento já não gostam da habilidade. Bom, basicamente ele tá dizendo o seguinte, galera. Cara, que se você ler aqui embaixo, ó, o que ele tá falando, ó. Léo K, sei lá, um youtuber no YouTube, começou com a ideia de falha no Animus, que se espalhou. Os desenvolvedores viram então e adotaram, porque eles não tinham uma explicação. Olha como isso ficou feio, mano. Galera, presta atenção no quão isso ficou estranho. Eu não sabia disso, né? Pelo que esse cara tá dizendo, esse lance do Animus, de ser uma falha do Animus, é uma teoria de um youtuber. É uma teoria de um youtuber. Assim como nós fizemos várias teorias do motivo pelo qual ele desaparecia e tal, esse cara usou como base, falha no Animus. E isso começou a popularizar, 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 a ponto de todo mundo tá falando sobre isso. E esse cara que escreveu no Reddit, ele tá acusando os desenvolvedores de terem visto essa teoria, ver que a galera fomentou isso. E como eles não tinham uma desculpa melhor pra dar, eles usaram essa teoria do cara pra dizer que o motivo pelo qual o Bassin desaparece é porque o Animus não consegue capturar os seus movimentos. Velho, olha o nível que tá isso aí, tá ligado? Eu não sei, mano. É o que eu falei. Eles podem mudar a história? Podem. Mas, por hora, é alguém do desenvolvimento, responsável pelo negócio, falando que o motivo é esse. É estranho, né? É estranho. Porque se realmente for essa a questão, né? Dos caras terem visto uma teoria que tá fomentando usarem isso como desculpa, pô, é muito zoado, cara. Eu, Kalil, era mais fácil os caras pegarem e falarem assim, se fosse eu, né? Galera, seguinte. Nós fizemos essa mecânica, achamos que ia ser bem legal, achamos que ia tá muito louco, que todo mundo ia gostar. Mas depois do trailer a gente viu que muita gente arrebentou negativamente porque não gostaram disso. Então, ok. A gente tem 3, 4 meses à frente aí. A gente vai trabalhar pra ver o que a gente consegue mudar nessa animação pra agradar todos os fãs. Porque eles estão fazendo coisas que agradam os fãs. Mas o lance de voltar a esse game, né? Ao método antigo. A tal carta de amor aos fãs antigos. Todas as mecânicas que nós tínhamos antigamente eles estão trazendo de volta. Tudo isso tá lindo. E eles estão agradando os fãs. Mas se a ideia é essa, então só falar. Galera, ó. Não era isso que a gente tava pensando. A gente achou que a recepção ia ser diferente. Então tá bom. Bom, se esse é o único ponto que desagradou todo mundo, né? Ou a grande maioria, né? Porque eu sei que tem gente que não se importa. Mas se desagradou a grande maioria, tal, ou a galera que gosta de dar lore, que deveria ser o foco, né? Enfim. Bom, vamos lá e vamos mudar. Tem tempo. E se não der tempo, pô, a gente vai continuar trabalhando pra soltar uma atualização pouco tempo após o lançamento que vai mudar isso. Enfim. É melhor falar isso do que pegar uma desculpa que não tem lógica. É como eu falei. Não tem lógica. Porque como que o Animus 1.0, o mais antigo de todos, conseguia capturar isos e isos lá atrás, né? E agora o Animus mais fino do fino, como que ele não consegue capturar o movimento de um humano? Então não faz sentido. Vocês estão entendendo? Não faz sentido. Teve um cara que ele comentou o seguinte. Ele falou assim, ó. Ubisoft. Já que é essa a questão, se isso mesmo vai ser o canônico do negócio todo, então coloquem elementos do Animus na animação, então. Já, já. Pior, pior não dá pra ficar. Então deixa o negócio mais bonito visualmente, então. Não sei se vocês se lembram, né? Quem joga Assassin's Creed a longo tempo vai se lembrar que nos primeiros jogos da franquia, principalmente no 1, a todo momento nós víamos números, nós víamos letras, nós víamos linhas passando e coisas que eram elementos do Animus e coisas que eles colocaram no game pra sempre lembrar o jogador que você tá dentro de uma simulação. Vocês lembram disso? Com o passar do tempo, isso foi se perdendo, né? E hoje a gente joga realmente a simulação como se estivesse vivenciando aqueles momentos. Podemos jogar isso aí como não desleixo, mas sim como o Animus foi melhorando, então foi sumindo essas coisinhas. Eu até aceito isso, tá? Mas se a ideia é realmente falar que o negócio é no Animus, então coloque essas coisinhas de novo. Não é uma carta de amor pra quem gosta do primeiro game, pra quem é fã antigo. Volta, pelo menos nesse game, com alguns detalhezinhos ali, com aqueles números, aquelas linhas, aquelas coisinhas. Mano, a coisa mais linda que tinha nos primeiros Assassin's era quando começava a simulação, a memória, Toda a cidade era sendo construída de linhas. Vocês lembram? Aparecia um monte de linha aí, ia surgindo a cidade. E isso lembrava você a todo momento que você estava dentro de uma simulação. Né? Isso se perdeu. Pô, caras, voltem com isso no Mirage. Pelo menos no momento em que, então, o Bassin for fazer o assassinato focado, né? Quando ele desaparecer ou aparecer, coloque rastros de linha. Não faça ele desaparecer ou aparecer, como eu falei. A cada momento, né? A cada ataque, faça essas linhas correrem até ele aparecer de novo. Aí você sabe, pô, o cara tá muito rápido, a ponto do Animus não conseguir capturar. Então a gente vê pelo menos as linhas passando e tal. Eu tô falando besteira? É uma ideia ridícula que eu tô dando? Eu acho que não. Tá? Eu acho que não. E antes que alguém fale de novo o lance de Ah, é só não usar. Não é só não usar. Com certeza isso vai ser uma das coisas mais divertidas de se fazer no jogo. O foco assassino, a ideia dele é muito legal. Pô, Calil, você não vai... Claro que eu vou usar! Porque é legal. Mecanicamente, né? Videogamicamente, é legal, entendeu? A única coisa é que eles poderiam usar, juntar, né? O legal com a lore da franquia. E ainda há tempo. De duas, uma. Caras, melhorem essa animação pra que ele não desapareça e apareça. Mas se isso for ficar nisso mesmo. E se esse lance do Animus for ocupado, o que pra mim não faz lógica nenhuma. Mas se for isso aí mesmo, então coloquem detalhes nessa animação que nos faça entender que é o Animus que tá dando piti. Saca? Mostra essas linhas, mostra esses números, esses símbolos esquisitos, passando ali ao redor do bar, assim, rapidinho. Eu vou aceitar melhor. Mas e você? O que você acha disso tudo, mano? É mais um capítulo na polêmica do foco assassino. E se você não se importa com nada disso, não tem problema. Tá tudo bem. Existem jogadores e jogadores e tá tudo bem, tá? Mas não critique quem tá incomodado com isso, porque existe razão da galera que tá, tá? Se você não se importa, tá tudo bem. Jogue sua festa. Mas a galera que gostaria de uma melhoria, deixa a galera falar. Pode ser melhor pra ele e pra você também no final. A gente não sabe, né? Tem até outubro pra ver. Mas comenta aí que eu quero saber a sua opinião. Eu quero ver o que você pensa desse furdúncio tudo. Se você aceita esse lance de ser um B.O. no ânimo. Se faz sentido pra você, se não faz. Se você acha que realmente eles aproveitaram o hype de uma teoria sem sentido que foi fomentando tal. Comenta aí, tá bom? Então, beijo no seu coração. Logo, logo a gente vem. Porque eles responderam muitas dúvidas dos fãs recentemente, né? E eu, como voltou a energia só agora, eu vou começar a gravar esse vídeo agora. Provavelmente ele vai sair amanhã, tá bom? Beijão. Até a próxima. É nóis. Tchau. 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 Tchau.